Rádio Fraternidade, a emissora do bem na internet. O Espiritismo nos solicita uma espécie permanente de caridade, a caridade da sua própria divulgação. Emmanuel www.radiofraternidade.com.br 24 horas ligadas em você, com uma programação diversificada. Agora você vai ouvir o programa Lendo e Aprendendo com André Luiz. Hoje estudaremos o livro Os Mensageiros, de autoria do Espírito André Luiz, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Olá amigos, aqui é Renata. Hoje eu vou ler para vocês o capítulo 38, do livro Os Mensageiros, de autoria do Espírito André Luiz, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Capítulo 38 Atividade plena No salão acolhedor de Dona Isabel, permaneciamos em plena atividade. Lá fora, começara o aguaceiro forte, mas tínhamos a nítida impressão de grande distância da chuva torrencial. Logo às primeiras horas da madrugada, o movimento intensificou-se. Muita gente ia e vinha. Numerosos irmãos, explicou o orientador, encontram-se neste pouso de trabalho espiritual, na esfera a que nos encarnados chamariam sonho. Não é fácil transmitir mensagens de teor instrutivo nessa tarefa, utilizando lugares comuns contaminados de matéria mental menos digna. Nas oficinas edificantes, porém, onde conseguimos acumular maiores quantidades de forças positivas da espiritualidade superior, é possível prestar grandes benefícios aos que se encontram encarnados no planeta. Acentuei minhas observações, verificando que muitas das pessoas recém-chegadas pareciam convalescentes titubeantes. Algumas se mantinham de pé sob o amparo de braços carinhosos. Eram os amigos encarnados a se valerem do desprendimento parcial pelo sono físico que se reuniam a nós, aproveitando o auxílio de entidades generosas e delicadas. Reconhecia, entretanto, que a maior parte não entendia com precisão o que se lhes desejava dizer. Muitos pareciam doentes, incompreensivos. Sorriam infantilmente, revelando boa vontade na recepção dos conselhos, mas grande incapacidade de retenção. Eu estudava os quadros ambientes com justa estranheza. Sempre cuidadoso, Aniceto veio ao encontro de nossa perplexidade. Os espíritos encarnados, disse, tão logo se realiza a consolidação dos laços físicos, ficam submetidos a imperiosas leis dominantes da crosta. Entre eles e nós, existe um espesso véu. É a muralha das vibrações. Sem a obliteração temporária da memória, não se renovaria a oportunidade. Se o nosso campo lhes fora francamente aberto, ouvidariam as obrigações imediatas. Estimariam um parasitismo prejudicando a própria evolução. Eis porque raramente estão lúcidos ao nosso lado. Na maioria dos casos, junto de nós, permanecem vacilantes, enfraquecidos. Vejam aquela jovem senhora encarnada, em conversa com a vovozinha que trabalha conosco em nosso lar. Assim dizendo, Aniceto indicou um grupo mais próximo. A anciã, de olhos brilhantes e gestos decididos, abraçava-se a neta, lânguida e palidíssima. Nieta, exclamava a velhinha em tom firme. Não dê-se tamanha importância aos obstáculos. Esquece os que te perseguem. A ninguém odeia-se. Conserva tua paz espiritual acima de tudo. Tua mãe não te pode valer agora. Mas crê na continuidade de nossa vida. A vovó não te esquecerá. A calúnia, Nieta, é uma serpente que ameaça o coração. Entretanto, se a encararmos de frente, fortes e tranquilas, veremos a breve tempo que a serpente não tem vida própria. É víbora de brinquedo a se quebrar como vidro, pelo impulso de nossas mãos. E vencido o espantalho em lugar da serpente, teremos conosco a flor da virtude. Não temas, querida. Não percas a sagrada oportunidade de testemunhar a compreensão de Jesus. A jovem senhora não respondia, mas seus olhos semilúcidos estavam cheios de pranto. Demonstrava no gesto vago uma consolação divina, recostada ao seio carinhoso da devotada velhinha. Esta irmã se lembrará de tudo. Ao despertar no corpo físico, perguntei intrigado ao nosso orientador. Aniceto sorriu e esclareceu, sendo a avó superior e ela inferior. E examinando ainda a condição dos planos de vida em que ambas se encontram, a jovem encarnada está sob o domínio espiritual da benfeitora. Entre ambas, portanto, há uma corrente magnética recíproca, salientando-se, porém, que a vovó amiga detém uma ascendência positiva. A neta não vê o ambiente com precisão, nem ouve as palavras integralmente. Não esqueçamos que o desprendimento no sono físico vulgar é fragmentário e que a visão e audição peculiares ao encarnado se encontram nele também restritas. O fenômeno, pois, é mais de união espiritual que de percepções sensoriais propriamente ditas. A jovem está recebendo consolações positivas, de espírito a espírito. Não se recordará, despertando nos véus materiais mais grosseiros, de todas as minúcias deste venturoso encontro que acabamos de presenciar. Acordará, porém, encorajada e bem disposta, sem poder identificar a causa da restauração do bom ânimo. Dirá que sonhou com a avó no lugar onde havia muita gente, sem recordar as minudências do fato, acrescentando que viu no sonho uma cobra ameaçadora que logo se transformou em serpente de vidro, quebrando-se ao impulso de suas mãos para transformar-se em performosa flor, da qual ainda conserva lembrança agradável do aroma. Afirmará que soberano conforto lhe invadiu a alma e, no fundo, compreenderá a mensagem consoladora que lhe foi concedida. Não se lembrará, contudo, das palavras ouvidas? Indagou Vicente, curioso. Precisaria ter adquirido profunda lucidez no campo da existência física, prosseguiu Aniceto, explicando. E devo esclarecer que recordará as imagens simbólicas da víbora e da flor, porque está em relação magnética com a veneranda vozinha, recebendo-lhe a emissão de pensamentos positivos. A benfeitora não fala apenas, está pensando fortemente também. A neta, todavia, não está ouvindo ou vendo pelo processo comum, mas está percebendo claramente a criação mental da anciã amiga e dará notícia exata dos símbolos entrevistos e arquivados na memória real e profunda. Desse modo, não terá dificuldade para informar-se quanto à essência do que a bondosa avó deseja transmitir-lhe ao coração sofredor, compreendendo que a calúnia, quando fere uma consciência tranquila, não passa de serpente mentirosa a transformar-se em flor de virtude nova quando enfrentada com o valor de uma coragem serena e cristã. A lição fora profundamente significativa para mim. Começava a adquirir amplas noções do intercâmbio entre as duas esferas. Pensei no longo esforço dos que indagam o mundo dos sonhos. Quanta riqueza psíquica suscetível de conquista se os pesquisadores conseguissem deslocar o centro de estudo das ocorrências fisiológicas para o campo das verdades espirituais. Lembrei a psicanálise, a tese freudiana, as manifestações instintivas inferiores. Percebendo minhas elucubrações, o devotado mentor dirigiu minha palavra de maneira especial. Freud, asseverou Aniceto, foi um grande missionário da ciência. No entanto, manteve-se como qualquer espírito encarnado sob certas limitações. Fez muito, mas não tudo, na esfera da indagação psíquica. Pela pausa do nosso instrutor, percebi que ele não desejava entrar em um minucioso exame da teoria famosa. Lembrando, porém, a extraordinária importância atribuída pelo grande cientista às tendências inferiores, indaguei um tanto tímido. Haverá, porém, centros de reunião para os espíritos desequilibrados no mal, como acontece aqui aos amigos interessados no bem? O generoso mentor sorriu, benévolo e falou, Não haja dúvidas quanto a isto. Através das correntes magnéticas suscetíveis de movimentação, quando se efetua o sono dos encarnados, são mantidas obsessões inferiores, perseguições permanentes, explorações psíquicas de baixa classe, vampirismo destruidor, tentações diversas. Ainda são poucos, relativamente os irmãos encarnados, que sabem dormir para o bem. E fazendo um gesto por demais expressivo, concluiu, Livre-nos o Senhor de cair novamente. Assim, encerro a leitura de mais um capítulo. Até o próximo programa. Obrigada. Amigas e amigos ouvintes, quem fala com vocês, Elicurgo, estamos aqui hoje para comentar o conteúdo do capítulo 38. A leitura já foi concluída por nossa companheira Renata. No capítulo anterior, nós assistimos já ao término do culto do Evangelho no Lar e acompanhamos algumas observações do André Luiz depois de concluído esse culto. Os Espíritos saíram da casa, de dentro da casa, e observaram, o André Luiz observou, algumas atividades que se davam no mundo, na parte externa da casa. Ele observou, inclusive, ali uma menina colhendo a parte da composição de uma flor, de um cravo, que é uma composição fluídica, e os efeitos imediatos de quando um espírito, criança, colheu essa composição fluídica da planta, e logo em seguida a porção material do cravo murchou. Depois ele observou que se aproximava uma tempestade, e os Espíritos em condições bastante inferiores correram procurando abrigo contra a tempestade. O Aniceto, inclusive, esclareceu, não só em relação à plantinha, ao cravo, que teve sua porção, a sua composição fluídica colhida, mas também observou que esses Espíritos procuravam abrigo da tempestade. O Aniceto, então, explicou as questões relativas à retirada da composição fluídica da planta pela menina, como é que se dava, explicou também sobre Espíritos que procuravam abrigo ao aproximar-se uma tempestade, que eram Espíritos que se comportavam exatamente como pessoas que fogem da chuva, muitos deles numa condição espiritual tal, que ao procurarem abrigo precisavam encontrar uma porta de uma casa aberta, porque eram incapazes de atravessar a matéria da parede da porta. E, obviamente, que também nós ressaltamos que esses Espíritos só entravam nessas casas porque não havia proteção espiritual suficiente para que eles entrassem, tanto que eles não conseguiram entrar na casa da Dona Isabel ao perceberem as luzes que eram irradiadas pelo lar, mantido pela prece, mantido pelos bons procedimentos, pelos pensamentos elevados. Agora, nós observamos a atividade espiritual dentro do lar, porque o André, o Vicente, o Oniceto retornaram para dentro do lar. e observaram, passam a observar algumas atividades espirituais. Logo, o Oniceto esclarece que lares como aquele, que oficinas de nosso lar como aquele situados na Terra eram poucos e que em lugares como aquele Espíritos encarnados eram trazidos porque estavam mais suscetíveis a observar orientações, a receber orientações espirituais do que, por exemplo, recebê-las em lugares não preparados para tal. Porque há casas em que os Espíritos, quando se desprendem, os encarnados, quando se despertam através do desdobramento para o mundo espiritual, há casas em que a qualidade dos pensamentos, a falta da prece digna faz com que eles não tenham condições de receber orientações muito claras, orientações preciosas. E por isso, então, eles são levados a oficinas como essa de Dona Isabel e o Isidoro. porque em casas como de Dona Isabel é que eles conseguiriam receber orientações com muito mais facilidades. E ele percebe, então, que são vários os Espíritos convalescentes que se aproximam e, de acordo com André Luiz, muitos se movimentam de maneira imprecisa, como se fossem doentes. Alguns, conforme ele mesmo diz, e é bom que a gente lembre, lendo, sorriam infantilmente, revelando boa vontade na recepção dos conselhos, mas grande incapacidade de retenção. Os Espíritos encarnados chegavam lá e não compreendiam direito, a maior parte, não compreendiam o que estava acontecendo. A maior parte recebiam orientações como se fossem crianças recebendo instruções e pouco ou quase nada retendo das instruções. Conforme a Uniceto esclarece, existe um espesso véu, uma muralha vibratória que faz com que os encarnados ao receberem essas instruções não consigam reter todas as orientações porque isso influenciaria nas suas decisões diárias, retirando deles as oportunidades da liberdade de escolha do livre-arbítrio. Então, nós, quando nos desligamos parcialmente do corpo físico e durante o sono recebemos orientações, nós guardamos apenas alguma vaga lembrança das orientações recebidas, não conseguimos reter o conteúdo dessas orientações em toda sua expressão, porque se assim o fizéssemos, não teríamos a liberdade da escolha, o livre-arbítrio garantido em todas as suas capacidades, em todas as suas condições. Então, o Uniceto convida o grupo para se aproximar de uma senhora, de uma avó, de uma neta encarnada. e a avó então começa a repassar orientações para a neta, pedindo para que ela não odeie aqueles que a perseguem, ou convidando-o manter a sua paz interior. E é bom que a gente leia, porque a avó vai passar para a neta uma linguagem, através de uma linguagem figurada, orientações. Então, vamos acompanhar. A calúnia nieta é uma serpente que ameaça o coração. Entretanto, se a encararmos de frente fortes e tranquilas, veremos, a breve tempo, que a serpente não tem vida própria. É víbora de brinquedo a se quebrar como vidro pelo impulso de nossas mãos. E vencido o espantalho, em lugar da serpente, teremos conosco a flor da virtude. Não temas querida, não percas a sagrada oportunidade de testemunhar a compreensão de Jesus. E aí, o André Luiz percebe que a menina, ou melhor, que a moça encarnada ouvia, mas não conseguia compreender. E nesse instante, então, o André Luiz pergunta se ela se lembrará das orientações da avó. E o Aniceto esclarece que ela não conseguiria se lembrar da palavra. A avó tem sobre a neta uma ascendência, porque é um espírito mais elevado do que a neta. A neta, porém, não consegue ver o ambiente com precisão. E, como o seu cérebro não conseguirá guardar sequer as lembranças dela na condição de espírito, apenas fragmentos, ela vai se lembrar apenas das imagens que lhe foram impressas no pensamento através das palavras da avó. Esclarece o Aniceto, o fenômeno, pois, é mais de união espiritual que de percepções sensoriais propriamente ditas. Então, o que a neta recebe da avó são as impressões espirituais. É a imagem que a avó criou durante seu encontro espiritual com a neta encarnada. Então, a avó criou aquelas imagens e a neta consegue, através da união espiritual com a avó, receber dessas impressões que a avó consegue traduzir para a neta, repassar para a neta. Mas ela não se lembrará das palavras. Diz o Aniceto, acordará, porém, encorajada e bem disposta, sem poder identificar a causa da restauração do bom ânimo. Dirá que sonhou com a avó num lugar onde havia muita gente, sem recordar as minudecências do fato, acrescentando o que viu no sonho uma cobra ameaçadora que logo se transformou em serpente de vidro, quebrando-se ao impulso de suas mãos para transformar-se em perfumosa flor. Percebam bem, é a imagem que a neta guardará. E a imagem, particularmente, da serpente, da cobra ameaçadora, transformando-se em serpente de vidro, pulverizada por suas próprias mãos, transformando-se a partir dali numa flor. Quantas vezes nós já tivemos sonhos inexplicáveis como esse, repletos de imagens? São espíritos amigos e companheiros repassando para nós instruções e orientações através das imagens. Ora, eu pergunto, e não é isso que Jesus fazia através de suas parábolas? Esse recurso poderoso das imagens que muitas vezes alguns palestrantes, alguns expositores, conseguem repassar contando uma pequena história e nós gravamos a história. E lembramos do conteúdo moral porque gravamos a história. e é assim que acontece. Fenômeno semelhante porque a avó não consegue passar as palavras para a neta, mas ela grava a imagem e sente o bom ânimo. Logo em seguida, o André se lembra de perguntar, ora, não haveria também reuniões onde espíritos se encontrassem para repassar más ideias, para repassar o mal? Espíritos desequilibrados não se encontrariam, não se encontrariam em lugares específicos para influenciar negativamente espíritos encarnados? E é o que Oniceto diz, sim, isso também acontecia. Assim como lugares como aquele, como oficina de nosso lar, a casa de Dona Isabel e de Isidoro, que era uma oficina de nosso lar na Terra, os espíritos encarnados iam ali e se encontravam com desencarnados que lhes passavam orientações, havia também lugares onde espíritos desequilibrados encontravam orientações ruins, influências perniciosas, processos obsessivos e lá eles recebiam essas orientações para a prática diária. Percebemos aqui o quão importante o sono para que nós, ao dormirmos e desdobrarmos, não nos transformemos em vítimas de espíritos que se aproveitam do sono para repassar má influência para nós. E qual é o remédio para que nós, durante o sono, não recebamos essas orientações negativas e perniciosas e obsessivas? A prece. A prece cultuada antes do sono traz enormes benefícios para nós, porque saímos daquela sintonia que às vezes temos com as agitações do mundo, com uma novela, com um filme, com algo, com uma discussão, com alguma desarmonia íntima que tivemos durante o dia e através de uma prece tranquila e serena, bem feita, nós rompemos aquela sintonia e somos então preparados para que durante o sono possamos receber orientações melhores, que nos deem condições para enfrentarmos não só o dia seguinte, mas também com os desafios do dia seguinte. Esse é o valor da prece. Olha como é importante que nós possamos cultivar em nosso lar um lugar onde não só a prece como os bons pensamentos possam influenciar-nos positivamente para recebermos orientações benéficas enquanto dormimos e possamos utilizá-las no dia a dia. Olha o valor do sono e quantas vezes nós nos entregamos à invigilância e recebemos orientações perniciosas no mundo espiritual que podem muito atrapalhar a nossa vida. e quantas vezes durante o sono por completa invigilância ou por nos entregarmos a atividades de qualidade inferior, de ordem inferior, nós permanecemos nessas atividades de ordem inferior quando desdobramos através do sono. Dizem-nos os espíritos que algumas oportunidades é melhor que nós nem nos lembremos de quais as atividades exercemos durante o sono porque ainda estamos ligados nas atividades de cunho e de ordem inferior que tivemos durante o dia e permanecemos com ela durante a noite. Olha a importância do sono. O convite é esse para que tenhamos dentro do nosso lar um oásis um oásis em meio ao deserto da vida onde podemos nutrir nós espíritos de oportunidades e receber orientações de ordem superior e para isso precisamos cultuar a prece e bons pensamentos em nossos lares. O desafio é esse mesmo com as diferenças que muitas vezes nós temos dentro de nossa casa porque nem todo lar é um lar composto por uma família espiritual. Muitas vezes estamos dentro do nosso lar com aqueles adversários de outrora para os quais fizemos mal ou dos quais recebemos o mal e que precisamos através da oportunidade da família terrena reparar aquele mal que ocorreu para que possamos entrar em entendimento com esses espíritos e transformar aquela família que momentaneamente é corporal em uma família espiritual. Muito bem pessoal convido vocês a continuarem conosco estudando no próximo encontro as orientações do livro dos mensageiros até lá você acabou de ouvir o programa lendo e aprendendo com André Luiz queremos conhecer suas perguntas seus comentários suas dúvidas escreva para lendo e aprendendo com André Luiz arroba radio fraternidade ponto com ponto br até o próximo programa e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto